O acidente aconteceu por volta de 6 horas da tarde na rua Caetés, no bairro Goiá. O caminhão passou por cima do corpo do motociclista. Clebson Costa Cardoso, de 35 anos, morreu na hora. Segundo a polícia, há hipótese de que o motociclista tenha perdido o controle da moto porque havia terra no asfalto. Ele teria tentado frear, mas acabou caindo e indo parar debaixo do caminhão. A vítima estava trafegando no mesmo sentido do caminhão. Quando, ao que parece, ela freou em uma areia, perdeu o controle, caiu e foi atropelada pelo caminhão. Não foram encontradas avarias tanto no caminhão quanto na motocicleta que justificasse uma colisão entre os dois veículos. O motorista do caminhão disse que não viu quando o homem caiu, nem como aconteceu o acidente. Ele realizou o teste de bafômetro e o resultado deu negativo. Ele compareceu ao local, prestou os esclarecimentos. Ele já vai se apresentar na delegacia para oitiva. O Rodrigo trabalha no farol vendendo CDs. Ele viu quando o acidente aconteceu e ficou assustado com a cena. Lamentável o que aconteceu, mas todo mundo assusta com um trem desse. Câmeras de segurança na rua e o laudo pericial devem ajudar a polícia civil a esclarecer o caso. Imagens geralmente elas são esclarecedoras quanto a dinâmica do acidente.